Eu tenho uma saudação especial para a Ivete e o Klepe. Muito bem-vindos e vocês acabam de escalar os degraus da mais alta felicidade humana. Não há felicidade maior do que a felicidade do casamento. Eu só conheço uma bem-aventurança maior, que é a certeza da minha salvação no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma saudação 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 no Senhor Jesus Cristo. Sempre nos viveu